As surpresas não acabam por aí. Na hora da valsa, quem recebeu Ana Caterine foi um ator global. Agora, que surpresas o nosso repórter, Penetra, preparou para aniversariante? Eu não sei de nada. Só um minutinho. Alô? Alô, Penetra? A noite hoje promete muito? Alô, Old? Pois é, esse negócio de surpresa é meio assim. Porque a surpresa é uma coisa que pode ser boa, pode ser ruim, é uma coisa que surpreende a todos nós, por isso que chama surpresa, não é verdade? E eu, na verdade, não trouxe surpresa nenhuma. A minha surpresa é saber que eu ia vir para o evento de hoje, isso eu fiquei super surpreso. Parece que tem um cara aqui, cara, que é cara de coisa, de coisa nacional. Ator nacional. Estamos aqui com um ator que fez malhação. Boa noite. Oi, boa noite. Você fez malhação também? Muitas vezes. Você não é o ator da malhação, mas quebra o galho, né? Com certeza. Você faz malhação também? Eu fiz. Cadê a prova da malhação? Mocotó, 1987. Sabe o nome dele? Rony. Hoje? Rony. Rony, né? O nome dele é original. É Rony, é só Rony. Rony. Ok. Mas você sabe o nome da aniversariante? Ana Caterine. Ah, tá bem. Vamos mandar um recado para ela aqui. Um abraço para todos eles, para a família Caterine, para a Caterine, que é um amigo deles e um carvete que ela tem um coração. Mulher, tu fica sabendo que eu sou doida por ti, mulher. Desde a sétima série, mulher. Muitos anos de vida, Caterine. Seja muito feliz. Minha sobrinha, parabéns. Tudo de bom. Muitas felicidades. Você vê que o pessoal quer pegar chocolate mesmo. Caterine, você foi perfeita, mulher, parabéns. Obrigada, Caterine. Está muito linda a sua fé. Muito perfeita. Muito, muito. Caterine, tio Vicente, a tia Elaine, te desejo do fundo dos nossos corações um feliz aniversário. Como eu já disse anteriormente, tenho a imensa satisfação de você ser a minha primeira sobrinha e que esse aniversário fique marcado nas nossas vidas para sempre. Parabéns, minha linda. Você é linda. A festa foi linda. Você dançou muito bem. Sua família é linda. Muitos anos de vida, viu? Parabéns. Caterine, você é uma amiga muito especial para mim. Estou gostando muito do seu aniversário e é um presente para nós essa festa. Caterine, eu gosto muito de ti. A festa é muito boa e tudo de bom para ti, que eu gosto muito de ti. Valeu. Caterine, sou um aniversário maravilhoso e você é uma pessoa linda, maravilhosa de coração. Desejo tudo de bom para você, toda a felicidade do mundo. A gente se empenhou, deu várias viagens e trabalhou para que a festa saísse desse jeito, para que você gostasse, que sua avó gostasse. Ei! É bacana aqui. Que todo mundo gostasse. Parabéns. Um beijo no seu tio e da sua tia Lilia. Muitas felicidades, amigo. Você é a linda. Seu aniversário foi lindo, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. A festa dela está perfeita. Maravilhosa. E ela arrasou o gato ruim. Ah, eu desejo muita felicidade para ela. Desejo que ela seja muito feliz. Só tem uma coisa que atrai mais mulher do que ator famoso. É chocolate. Boa noite. Você veio atrás do chocolate, mas você tirou foto com o ator famoso? Tirei. Tu quer que eu fale com ele para tu tirar uma foto com ele? Ainda não. Opa, ainda não. O cara é campeão brasileiro. Olha aí, ele é mais famoso que o cara da malhação. Estamos aqui com ela, Gabi. Boa noite. Boa noite. Você foi escolhida por toda a comissão julgadora do Noivos em Foco como a mulher que sobe a audiência do Noivos em Foco. Então você vai olhar para a câmera e vai dizer assim, com um olhar muito calmo. Diga assim, eu subo a audiência. Vai lá. Eu subo a audiência. Agora a Pan. Calma, calma. Calma, ótimo. Você te deu um monte de entrevista. Riu pra caramba. Está de parabéns porque as pessoas às vezes pensam, ah, eu sou artista, não vou tirar foto. É uma paia. O cara está aqui, tirou foto de todo mundo. Cara, você deu pra você conhecer Fortaleza ou não? Você vai voltar assim? Não, eu cheguei agora e vai pra festa uma hora amanhã. Pô, cara, que pena. Vai ter umas praias legal. Depois volta, viu? Eu te pago um caranguejo. Enfim, mas está feliz de estar aqui. Estou feliz, estou feliz. Muito legal aqui. Vai voltar amanhã, tem trabalho, tem gravação ou não? Não, vem a namorada, né? De outro namorado. Nossa, é? Você me lembrou uma coisa que eu tinha esquecido. Obrigado, viu? Olha, valeu por estar aqui em Fortaleza no aniversário da querida Catarina, viu? E volte sempre quando quiser. Pode deixar, vou voltar com certeza. Beleza, valeu, querida. Ele me lembrou que é mãe dos namorados. Obrigado. Eu não comprei nada, velho. Eu não comprei nada. Se não é esse cara pra me lembrar, você vê o que é amizade boa. Maravilha. Que parabéns, você é um penetra, é espetacular. Ah, ela é ótima, gente. Depois eu acerto aquele cachê contigo. Ah, muito obrigada. Tá vendo? Adoro, adoro.